Tomou NC, bosta O Mizzy tá no computador, bonitão o pacotão dela, viadão, vai segurando O pacotão é doido mesmo Vou bater uma na atenção do seu boneco, Valor Vai, tá Você é muito safadão, você, cara Sou mesmo Cadê tu, vou te dar um rush aí Tô com um carrão novo Cara, você tá de sacanagem, você tá com um carrão novo Joga pra cima de geral, joga pra cima forte Eita, cuzão Olha o pau quebrando Eita, o maluco me bateu aqui, viado Vou pegar esses caras aqui na frente Rola de jegue entrou no esquadrão betas Apareceu aqui pra mim É, o rola de jegue Rola de jegue É corrida mod, mano Onde é que tu achou essa porra? Tem umas rodas gigantes aqui Eu não joguei essa porra aqui, não Eita, cuzão Eu fui em último Que porra é essa, viado? Ah, tá Eita, cuzão Eita, cuzão Caralho, mano É um on-rider Caralho, que viagem, mano Na moral Que carro queijo, mano Por que eu tô Tô, vou, sou chuchu, sou chuchu Vai, vai Vai, que cê pido Não, eu tô Não sei o que tem que fazer Como é que eu vou passar Você não sei o que tem que fazer Cara, não dá pra enxergar essa porra, viado E agora? E vão, só vamos Eita, cuzão Os caras tá indo, mané O cara foi, ó Eu acho que é aqui que tá lá na frente o robô Eu tô Ah, desgrama ruim O cara parou aqui na frente da rampa, mano. Na moral, velho. Eu bati com o bagulho ali que eu não sei o que é que tá invisível. Ah. Quem colocou essa porra? Talvez foi o veado roxo. Eu tava com ele em cima, mano. Não faz sentido. Você passou? Como assim, cara? Eu tô subindo. Esse negócio aqui, esse pirulito vermelho aqui, me atrapalha. É, mano. Eita porra. Eita, agora vai. Agora vai. Eu tô se... Quase, mano. Ai, 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 ai. Ah, Rickzão, caralho, viado. Passou? Não, velho. O bagulho é muito longe, Zé. Caralho, Rickzão, tá muito longe, você não tem noção, viado. E você tem que ir assim, né? Tipo, na manhã. Mano, o copo do processo, né? A guia bateu, viado. Lá no final. Eu bati lá no final, Zé. Eu bati lá no final. Essa porreca, velho, é sua aqui, mano. É você que tá atrás de mim aqui? Que pariu, me infundi aqui Atrapalhou alguém aqui, coitado, deve ter ficado puto Agora vai, se não for o Igor é viado Ah, mano Aí, eu tô com umas ideias aqui pra gravar o Igor Responde Que eu chamei a galera O maluco lá perguntou Eita, porra Vou ficar aqui parado, não vai passar ninguém nessa porra não Porra, o que o maluco perguntou Consegui Pô, pô, calma, 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 vai, não, no final o Igor não viu Que fudeu, amarela Ai, cuzão Otário Ah, mano, ah, o Cat in the Red tá me fudendo aqui, Igor Tá não, pô, tá não Eita, porra, mas, caralho Ai, tem um monte de discos Olha o rádio no disco, vai, duro, viado Eita, porra Tá saindo, dá, falou monstro A corrida é muito grande Ah, mano, vai ser fumo Vai, vai jogar sua rembocic, seu cuzão Viu, viu Cara, tem um troço bugado ali, viado Tô na segunda volta Agora vai Mano, o meu carro afoga, mano Meu Deus Tá aparecendo Ó, o segredo O segredo é deixar bem pertinho da água Foi o que eu fiz Agora eu vou conseguir nessa porra Porra, bate no pirulito, Igor Ai, na moral, não gostei desses carros novos, não Pirulito novo Vai se foder, mano Agora vai, Igor Agora eu tô sentindo que vai, Igor Agora eu tô sentindo Eu tô sentindo Eita Achei, achei, achei Achei, peguei Chupa, lima Chupa Tô em último Cusão, tô em último Caralho, mano Felicidade da criança, mano O bagulho é bonitão, velho Ué, é difícil, mano Oxi Ó, o raio da invisível Vai, peguei Passou? Aham Ah, se foder, mano Vou tomar a NC Tomar a Nucuja Vai não, vai não É tudo invisível O que tem que fazer aqui? Oxi Oxi Ó, o raio de espador aí, mano Oxi Oxi Caralho, Z Cai na água Eita, não cai Mano, que foda Não, colega Espera aí, nego Vou esperar Vou esperar, vou esperar Eu tô em quinto Seu é NC, mano Espera que eu vou passar de primeira Tá bom, vou esperar Deus nas canas da favela, Riquizão Me espera aí, mano Eita, porra Porra, bati no poste, Igor O poste se jogou na minha frente Você acredita, mano? Se jogou? Se jogou na minha frente, mano Ai, mas esses postes É tudo maldito mesmo, né, mano? Foda que pariu Olha lá Olha lá A árvore se jogou na minha frente de novo, mano Espera, espera, espera O cara não quer esperar, Riquizão Não, ele vai esperar Nós nos estados Eu tô em quatro Tô chegando aí Tô chegando Tô chegando Ah, pô O cara terminou Filha da mãe Não, mas você Não Ah, filha da puta Valdirmi, filha da Nossa Se ele for na minha frente Aqui pra ele não terminar Esse viado Bosta Se fuder Ah, mas o ONC era pra ser comigo Não era com o quarto, não Porra Tá de sacanagem É, porra Eita, vou passar de primeira Não Vitória mora Não, pô Vai, se fuder, mano Se fuder Se fuder Uh, valeu, galera Até o próximo vídeo O canal do Riquizão tá na descrição Chega junto lá É nóis Bom, tá bom Tchau Tchau, tchau.